Música Música Por motivo da de fazer sorrir Que sim curar sua alma Música 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 Sou rei que eu já não sou O mundo encontra demais É sorrir Eu sei que eu sei Melhorar o seu amor Eu estou volando Já não é preciso Dizer que eu não entendo Dizer que eu não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Música Música Música